Considerando o princípio dos estados correspondentes, verifique se seria razoável considerar o ar com comportamento de gás ideal nas seguintes condições. Item A, 1 atm 25ºC. Item B, 1 MPa 80ºC. Aqui temos os dados de pressão e temperatura do problema. Temos uma primeira condição, que é uma representação de uma condição atmosférica padrão, com pressão de 1 atm e temperatura igual a 25ºC ou 288K. Em uma segunda condição, com uma pressão mais moderada de 1 MPa e temperatura de 80ºC ou 353K. Os questionamentos do problema são respondidos através da verificação de possíveis desvios de idealidade para cada condição. O desvio de idealidade é avaliado pelo fator de compressibilidade Z, que pode ser estimado através do diagrama generalizado de compressibilidade, sendo, portanto, uma função das propriedades reduzidas do referido gás, no caso, o ar. Por sua vez, as pressões e temperaturas reduzidas são determinadas com base nas respectivas pressões e temperaturas no ponto crítico do gás. Então, em cada situação, precisaremos realizar o procedimento inverso, determinar a pressão crítica e a temperatura crítica do ar, determinar a pressão reduzida e a temperatura reduzida do ar, para, a partir desses valores, determinar o fator de compressibilidade Z. O ponto crítico do ar pode ser determinado através de apêndices, que podem ser encontrados em qualquer livro de termodinâmica. Para o caso do ar, temos que a pressão crítica é igual a 3,77 MPa e a temperatura crítica é igual a 132,5 Kelvin. Com as propriedades críticas, obtemos as propriedades reduzidas do ar em cada condição de pressão e temperatura do sistema. Na condição 1, obtemos uma pressão reduzida igual a 0,027 e temperatura reduzida igual a 2,17. Já na condição 2, teremos uma pressão reduzida igual a 0,26 e temperatura reduzida igual a 2,66. Em ambas as condições, as pressões reduzidas são valores abaixo de 0,3, que é uma faixa considerada baixa, e as temperaturas reduzidas são elevadas, acima de 2. A última etapa da resolução é a análise do fator de compressibilidade, que pode ser feita através do diagrama generalizado de compressibilidade adequado às condições de pressão reduzida e temperatura reduzida. Em relação à condição 1, como a pressão reduzida é um valor muito baixo, um valor muito próximo de zero, naturalmente espera-se que, nessa condição, o ar se comporte como gás ideal. Isso se torna ainda mais plausível se considerarmos que a temperatura reduzida é um valor acima de 2, em que a curva correspondente está localizada na região em que o fator de compressibilidade se aproxima de 1. Aplicando essa análise no diagrama de compressibilidade, é exatamente o que observamos. Não temos a curva específica para a temperatura reduzida igual a 2,17, mas, fazendo uma interpolação visual, a curva passaria um pouquinho acima da curva para TR igual a 2. Nesse ponto, considerando a escala desse diagrama, obtemos um fator de compressibilidade um pouquinho abaixo de 1, entre 0,99 e 1. Então, poderíamos considerar para efeito de cálculo z igual a 0,99, que indica praticamente nenhum desvio de idealidade. Portanto, considerando a pressão de 1 atm e a temperatura de 25ºC, podemos dizer que, sim, é razoável considerar o ar como um gás ideal. Na condição 2, temos uma pressão reduzida um pouco maior que a da condição 1, porém, ainda é um valor que pode ser considerado baixo, já que ele é menor que 0,3. Além disso, a temperatura reduzida também é maior que 2. Traçando virtualmente uma curva para TR igual a 2,66, a partir da pressão reduzida igual a 0,26, iremos obter um fator de compressibilidade também muito próximo a 1, em torno de 0,99 também. Isso indica que essas condições de pressão e temperatura também permitem considerar o ar como gás ideal, com margem muito pequena de erro. Essas análises nos fazem concluir que dificilmente o ar apresentará considerável desvio da idealidade, principalmente se considerarmos sistemas com baixas a moderadas pressões. Isso ocorre porque a temperatura crítica do ar é muito baixa, e as condições normais de aplicação do ar ocorrem em temperaturas muito superiores à temperatura crítica. Se analisarmos a composição do ar, em torno de 78% em volume é de nitrogênio, 21% é oxigênio, e o restante, em torno de 1%, é a soma de outros gases, incluindo vapor de água. Portanto, é esperado que o comportamento termodinâmico do ar seja muito próximo a do nitrogênio. Não à toa, as propriedades críticas do ar são apenas um pouco maiores que as do nitrogênio. Não à toa, as propriedades críticas do ar não à toa, as propriedades críticas do ar